E para você que acompanha a TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube, Tiagão, qual que é a receita? Como fazer uma farofa sem ar ao fogo! Gostou da sugestão? Já dê o seu joinha para essa receita e compartilhe com os seus amigos e se inscreva em nosso canal! Vamos lá, Tiagão? Vamos lá! E para esta receita nós vamos precisar de farinha de mandioca torrada e temperada, cenoura, tomate, sal, azeitona, milho, azeite, pimentão, ovo cozido, pimenta do reino e cheiro verde! Vamos lá? Vamos lá! Então aqui, começando a receita com o tomate picado. Quer pôr mais para lá? Pode ser, pode ser! Uma cenoura já ralada. O milho! É, nós temos só que ter uma preocupação, logicamente que... quando falamos em uma mistura de ingredientes, nós temos que ter uma preocupação com alguém. Eu vou colocar um limão, tá? Eu inventei de colocar um vinagre e tal... sempre vai ter alguém no meio dos seus convidados falar... não cozinhou, ele está com a gosto azedo, tá? Então, evite, né... já que você não vai levar para o fogo, não vai... quer dizer, você não ter... não... acho que alguma coisa não está boa porque está cheirando azedo! Vamos lá! Pimentão! Vamos continuar agora, para a gente mostrar para o amigo de casa esse resultado! Ok! Azeitona já cortada em rodela... É... cheiro verde... já picado... Pimenta do rio no a gosto... Sal a gosto... duas pitadas de sal... O azeite... O azeite... Nós vamos deixar para colocar, por último, gente, o ovo cozido... Tiagão, eu vou te ajudar! Vamos lá! Sai um pouquinho mais para lá e eu vou colocando de lado aqui e você vai virando! Vamos lá! Nós também já estamos utilizando uma farinha torrada, porém temperada! Por isso que o Tiago foi mais... mais devagar no tempero, valeu? Agora são os ovos! Vamos lá! É, agora o macete aqui é você misturando, apoiando no bolo aqui, para não apertar aqui a farofa, né... para não estourar o ovo! Pronto! Tiagão, vou pegar um... Vou deixar bonito, né... fazer... Olha, olha que ideia fantástica, gente! Vamos nessa! Obrigado! Rapaz! Viva! Viva! E um grande abraço para Marinês Galvão Altulo, que tem acompanhado todas as nossas receitas pelo Facebook! Marinês, muito obrigado e continue compartilhando com os seus amigos e familiares, né? E também um abraço especial para todos os telespectadores da cidade de Indaiatuba, Serquilho, né? Que tem uma grande audiência, TV Churrasco! E para todo mundo que nos acompanha em todas as cidades, aí é uma audiência muito boa, com a graça de Deus! E nós estamos ficando por aqui, amigo de casa! E o detalhe do final do programa é o seguinte, né? Tem ideia nova? Gente, nós precisamos dividir os nossos conhecimentos para que a gente possa multiplicar felicidade e alegria! Muita luz! Muita paz! Fiquem com Deus! Viva! Fiquem com Deus!